Moradores do bairro do Bom Pastor informaram a nossa equipe de reportagem que um carro estava abandonado na rua Márcia Maia. E claro, aonde tem notícia a nossa equipe está, nós estamos indo nesse exato momento para o local informado. Os policiais militares da viatura 928 do 9º Batalhão e também da viatura 921 estão nesse momento aqui na rua Márcia Maia, onde um veículo tipo Onix foi abandonado durante a manhã desta terça-feira aqui no bairro do Bom Pastor. Segundo informações repassadas, o veículo foi roubado no bairro das Quintas e abandonado no bairro do Bom Pastor. Os policiais estão nesse momento aqui, está chegando aqui a viatura 928, vai encostar para poder realizar todo o procedimento. Via Copom passou para a gente que esse carro se encontrado aqui abandonado e não constava queixa de roubo no sistema, no Detran, no G1, ele estava sem queixa. Chegamos aqui, fizemos uma busca do carro, encontramos um papel de algo e luz, entramos em contato com o Copom para tentar localizar o proprietário. O Copom entrou em contato com o pessoal da área 3, de Parnamirim, que o endereço estava abatendo em Parnamirim. Isso a gente conseguiu o contato da proprietária e ela realmente falou que o carro tinha sido roubado por volta de 1h da manhã. Esse carro foi abandonado daqui, segundo os populares aqui da rua, por volta de 4h da manhã. Aí ela já entrou em contato com a gente e está indo atrás da chave, reserva, como de costume eles levam a chave e deixam o carro abandonado. Estava aberto o vidro do motorista, aberto, e a gente averigou, não achamos nada, além dos comprovantes de algo e luz. Isso foi o que a gente conseguiu, através desse comprovante de algo e luz, encontrar o proprietário do veículo.